Olá, meus amigos vicentinos, o decreto de emergência nacional foi encerrado segunda-feira aqui no Japão e a partir disso comecei a receber dezenas de mensagens de pessoas perguntando Johnny, como é que o Japão conseguiu controlar tão bem a pandemia e como vocês saíram tão rápido desse decreto de emergência? Então eu vou falar alguns assuntos aqui, abordar alguns assuntos que vão ser do seu interesse para que, de repente, possa clarear um pouco a sua mente e que sirva também de referência talvez para o Brasil ou até mesmo para a cidade de São Vicente Vamos lá, o primeiro de tudo é que alguns hábitos já são culturais aqui no país como usar máscara quando está resfriado para não passar, não transmitir gripe para outras pessoas algo em gel tem em todo lugar outra coisa importante, as pessoas não entram em casa de sapato a rapaziada vai entender muito bem o que eu quero dizer já entrou no banheiro masculino público? já viu como é que fica o chão ali perto do mictório? então imagina, você pisa ali e depois você vai para a sua casa e entra nela com seus calçados todos cheios de bactérias onde o seu filho muitas vezes vai estar engatinhando ali, seu neto, enfim ou até mesmo você acaba por muitas vezes deitando no chão então só o fato de você já estar colocando o seu calçado do lado de fora dessa casa já ajuda bastante, lavar as mãos corretamente pois bem, isso tudo talvez você aí até já saiba mas uma outra coisa muito importante é que o governo japonês embora tenha oposição e governo eles entendem que a saúde e o bem-estar do povo está acima de tudo então quando o governo falou, olha, fica em casa por causa do isolamento social ele simplesmente não falou assim, olha, fica aí e tchau não, ele pagou para esse cidadão ficar em casa só para você ter uma ideia, foi liberado um fundo emergencial onde cada pessoa residente nesse país, independente da nacionalidade começou a receber mil dólares esse preenchimento podia ser online ou através de formulário para não ter aglomerações no banco no banco, nas prefeituras, enfim outra coisa importante foram as medidas que o próprio governo japonês destinou para os autônomos porque os autônomos são os que mais sofrem com tudo isso não é verdade? então cada autônomo que conseguir provar que teve aí uma queda de 50% no seu rendimento o governo está dando, gente não é emprestando, está dando, dando 10 mil dólares ou seja, um milhão de ienes, quase 10 mil dólares para esse autônomo ficar em casa, ficar tranquilo, poder cuidar da família outra coisa, o governo garantiu o emprego das pessoas para que as pessoas não fossem mandadas embora então, aí sim você consegue se isolar em casa de uma forma bem tranquila e aí quando dizem assim poxa Johnny, mas é que o Japão é um país rico não, o Japão não é um país rico o Brasil é muito mais rico muito, mas muito mais rico você não tem noção de como o Brasil é rico olha lá, o Japão não tem terras férteis o Japão não tem água em abundância o Japão não tem commodities ou seja, não tem extração de minério até mesmo a energia que é consumida nesse país que é um país industrial é importada ou seja, o Japão não tem absolutamente nada é um arquipélago, é um conjunto de ilhas não tem biodiversidade como o Brasil tem enfim, dentre tantas outras riquezas que o nosso Brasil possui só que colocaram na cabeça do povo que o Brasil é um país pobre só para você ter uma ideia só para você ter uma ideia olha só foi destinado aí no Brasil um fundo do governo federal de 253 bilhões bilhões para poder combater o coronavírus 253 bilhões desses 53 bilhões 58,6 bilhões já foram usados agora imagina se você tivesse pego esse dinheiro ao invés de ter que ficar fazendo aí nessa correria toda nessa loucura toda hospital de campanha comprar respiradores subfaturados que custavam aí 5 mil dólares e aí a gente viu que tinha gente querendo vender cada um a 50 mil dólares se você pegasse todo esse dinheiro e fizesse a mesma coisa que o Japão fez que foi olha só povo você está aí precisa se isolar começa a repartir esse dinheiro e e fique em casa numa boa tá vamos garantir as empresas o microempreendedor e também os autônomos e as famílias principalmente as famílias tenho certeza que não teríamos perdido tantas vidas olha só não teríamos perdido tantas vidas e o Brasil já tinha saído dessa pandemia eu sei que nesse momento as pessoas estão muito mas muito 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 inflamadas estão sensíveis mas também puder o povo vive levando pancada quem é que não fica inflamado por causa disso e aí o vírus ele acaba se tornando uma ferramenta política e o que não pode porque no final das contas quem sofre de verdade é o povo e eu já falei porque que o Japão ele conseguiu superar duas bombas nucleares três grandes terremotos um gigantesco tsunami porque aqui o governo entende que a ferramenta que a matéria-prima é o povo porque um povo com saúde ele é mais produtivo um povo instruído você tem mão de obra qualificada e aí você liberta uma nação é mais ou menos isso tá um abraço